Olá, sétimo ano, tudo bem? Vamos à nossa correção da terceira aula de português da semana. Que circunstâncias esses adjuntos adverbiais indicam? Ambos indicam circunstância de lugar, porque é apenas um dos adjuntos adverbiais que foi isolado por vírgula, porque é recomendável que quando um adjunto adverbial for formado por mais de uma palavra e estiver no início ou no meio da oração, ele seja isolado por vírgula. Então, temos aqui a leitura do touro de Creta e, em seguida, as atividades. Em relação aos elementos do mito apresentado, responda às questões. Além de Hércules, quais são os demais personagens citados? Eristeu, a população de Creta, Astério, Júpiter, os irmãos de Minos, Netuno e o touro branco. B. Qual é o foco narrativo desse mito? Como você o identificou? A narrativa é escrita em terceira pessoa. No início do texto, é possível perceber que o narrador não é um personagem, e sim alguém que narra a história de outros personagens. Não está escrita em primeira pessoa, e sim em terceira, né? Então, ele não participa da história. C. Em que tempo se passa o mito? A história ocorre em um passado imemorial, remoto e indeterminado. O tempo não é preciso. Em que espaço a narrativa se desenvolve? A história ocorre em Creta, uma ilha da Grécia. No mito, é dado um trabalho a Hércules, o sétimo trabalho, em que ele deveria capturar um touro de Creta. Quem enviou Hércules nesse trabalho? Eristeu. Qual foi a estratégia utilizada por Hércules para realizar esse trabalho? Hércules deixou que o touro saísse do mar e avançasse em direção à cidade, como costumava fazer, e ficou à espera da sua volta, já cansado. Hércules foi bem sucedido em sua tarefa? Sobre o personagem Minos, respondo às questões a seguir. Qual era a origem desse personagem? Ele era filho de Júpiter. O que aconteceu com Minos após a morte de Aferio? Tornou-se rei de Creta. Como Minos provou para os irmãos sua origem, conseguiu que Netuno enviasse um touro como prova. Por que Minos não quis sacrificar o touro enviado por Netuno? Porque ficou impressionado com a beleza dele. Ligue cada personagem a característica que representa. O touro de Creta, animal. Hércules, o herói. Minos, o rei. Alunos, próxima aula a gente continua. Tchau, tchau. Tchau, tchau.